Olha lá o guarda erguendo! Olha o nego desse, tá me trollando, vagabundo. Mas o cara tava puro? O azul tá? Ah, eu cortei na mão. Nossa, foi a linha dele, hein? Ele é pra caralho, foi 200 jardins, foi? Foi, foi, 200 jardins. Ah, o cara tá baixando aqui, não tá? É que não tem vento. Nossa, qualidade! Olha a linha, patrocina a nós. Estourou a linha dele, pai! Lá, 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 lá! Não aconteceu nada, ele tá mandando linha. Tá boiando. O dia tá ali, vindo estourarado, vindo de piscina... Nego dele, leva lá pro Caíque lá. Não, não pega não, vou ter que escorrar ali. Tá mandando o vento, tá longe pro lado dele, tá? Mas vamos mudar pra onde? Ou ele tá em choque, porque ele viu o lugar no alto. Será que ele tá pensando que é eu? Tá, bateram... Nossa cara, esse filmado real que eu dei nas ruas, ia dar um milhão de acessos. Ah, eu cheguei ali, tinha um monte de gente ali, mano. Onde? Ali na rua. Tinha não. É mó ruim filmar os outros vendo. Nossa, aí aquele pipão lá, é roscado. Aí não. Ele só chorou porque... O pai da pipa velho... Descei pra ele e o cara vai perto da árvore. Não adianta. A pipa velho é da hora ainda pro cara, o cara vai perto. Nossa, até eu chorava, mano, perder um pipão desse. Pô, manga! O cara baixou, viu? Olha lá. Eu sei. Agora o guarda usou a cabeça. O guarda lá de cima. Você viu, cara? Deve ser filmado até de casa. Olha lá, acho que o carinha tá erguido lá, ó. Eu cortei dentro, cara. Olha! Tá erguendo atrás da casa lá, ó. O dia tá lindo. O clima não tá ensolarado. Não tem vento? Tem, olha aqui. O bicho ignorante. O bicho ignorante. Ei. Não tem que ficar aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.